Vamos ajudar o nosso amigo aqui, tacar fogo, ou passou aqui, cadê, foi embora? Ah não, tá aqui ainda, aí ó, toma, toma, vai cair, não é possível, tá aqui atrás, estamos acertando bastante, tá vindo pra cá, vai falecer, faleceu, beleza, conseguimos dar uma assistência, tá valendo. Já tô chegando aqui, ó, e vamos curar um pouquinho, perfeito, eu acho que esses dinossauros devem estar com um pouco de frio, né, então, bora esquentá-los, hehehe, já tá chegando aqui uma nevasca, vamos ir com o nosso grupinho aqui, e ali na frente já tem o tiranossauro, e tá chegando de novo aquela galinha, fugiu, agora ela não vai vir aqui, né. Pera aí que o tiranossauro rex ali, ó, tá se curando, bora tacar fogo nele, aí, beleza, corre pro lado, ah, eu fui devorado, eu vou tentar ir atrás daquele tiranossauro, ele tava por aqui, é, já saiu, tava aqui, ah, lá, ó, acabei de ver, eu acho que é um carnotauro, na verdade, que passou, e tem um piteira por aqui que eu vi a sombra, ué, pra onde foi? Desapareceu. Ah não, tem um cara sendo levado, caiu, já era, e ó, eliminei aqui um carnotauro, tá vindo aqui, ó, ó, toma, toma, eliminado, caraca, perfeito, e eliminei, haha, eliminei dois com a bomba, double kill, foi aquele pack ali congelado, e ainda por cima, um piteira que tava passando. E falando em piteira, tem um aqui, ó, ó, tá vindo pra cá, toma fogo, quero ver passar aqui, toma fogo, eita, nossa, tá passando aqui um outro, foi eliminado, ué, cara, é que tem um cara aqui, ó, tem um dinossauro aqui, ué, ali, ó, toma, beleza, acertei, vou pular aqui pra tentar desviar, Caraca, quanto bicho, velho, não deu, infelizmente, ó, tem um raptor aqui, ó, tão atirando, passou um outro, ó, quem caiu na minha frente. Tá morto. Vamos lá, eu vou tentar capturar, vamos ver, ó, tá passando aqui um voador, toma, não pegou, tá recarregando, peraí, ali, ali, ó, passou, toma, não capturou, nossa, anti-rex, eu vou ter que dar na boca dele, toma, rex, tá, acho que eu consegui acertar o rex, nossa, tô atrás aqui, dum, haha, o pack tá fugindo de mim, ó, Capaz, ele nem sabe que eu tô atrás dele, eliminaram o pack ali que eu vi, ó, tá caído, ok, só recarregar, pronto, estamos 100% agora, tá vindo aqui, ó, toma, pegou, e eliminei ele ainda com a rede, haha, ó, tá passando, foi embora, temos que ver aqui se vai chegar outro, vamos ficar visualizando, ó, tá vindo, tá vindo isso, vem linha reta, toma, haha, eliminado, ó, tá vindo outro, eliminado também, caracão, tira alossauro, dei na boca dele, beleza, peraí, ah, fui pego, socorro, aí, consegui, escapei, muito obrigado aí, galera, vambora, dá umas metralhada, conseguimos assistência, recuperar aqui, e tá vindo ali o outro, mas foi eliminado, caraca, respeita aqui, velho, exterminador de dinossauro, haha. Vamos recarregar e já voltamos para a batalha, vamos ver, tá, essa foi ótima no final, ó, recarreguei aqui, ok, eu vi que tinha alguns, uta, nossa, tomei, aí, toma, eliminado, já tô pulando aqui, ó, peraí, cadê? Aí, pegou, toma, eliminado, haha, já dando pulinho aqui, ó, ali, tá fugindo, não, eu ia acertar, haha, mas valeu. Eu sabia que no final das contas o trapper seria muito útil, só que infelizmente, né, não é o suficiente para o nosso time, ó, passou aqui, fugiu, caraca, tá cheio de bicho, velho, vou carregar aqui, pronto, agora voltamos para a batalha, cadê? Eu tomei uma aqui, então já vou me recuperar, alguma coisa que atrasse, porque senti um veneninho nas minhas costas, ó, tá vindo aqui, toma, acertei e desviei, cadê? Ué, pra onde foi aquele pack? Desapareceu, passou por mim e sumiu, eita, haha, caraca, toma, fugiu, nossa, tomei, não, escapou, tentei, ah, galera. Bem na hora, mas agora já vai acabar, né, então a gente já aguarda para o próximo round. Faltam exatamente 5 segundos, salvei meu amigo, não, ele deu a volta, ah, não consegui, mas salvaram ele, beleza, e acabou, vambora agora para dinossauros. Tem um carnotauro aqui que eu tô seguindo, talvez a gente se dê bem, ih, rapaz, já atacaram um flare sinistro aqui, ó, e opa, não peguei, não sei, aí o cara, peguei, aí, não, salvaram ele, ah, haha, mas eu consegui acertá-lo certinho, haha, a gente conseguiu acertar aquele humano, só que como tinha uma galera junto, não deu para manter, né, mas tudo bem, é sinal que a gente está indo muito, ali, olha, toma, peguei, ah, haha, ah, toma, como eu falei, é sinal que a gente tinha ido muito bem, e já conseguimos ali pegar um, ó, tem mais um índiozinho aqui, ele vai vir, cadê, cadê, ele estava aqui, ó, não veio, eu acho que ele está sozinho, está sozinho, é agora a nossa chance, vambora, vambora, aí, ó, nossa, errei, toma, foi pego, ah, foi levado embora, beleza, maravilha, ali estão eles, vamos lá, só aguardar aqui um ângulo, para a gente conseguir capturar alguém, e está cheio, velho, calma aí, já vou dar um grito aqui, dando uma speed attack, saltei para cá e tomei, infelizmente, agora vamos com o nosso crocodilo Hex Godzilla, ali, ó, já estou vendo a galera, ninguém viu a gente, é agora, chegando aqui, ó o choquinho, ó, 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 peguei, aí, ó, consegui, peguei um, continuamos aqui o ataque, toma, peguei mais um, peguei, aí, galera, agora aquele ali, ó, aquele ali que está de costa, aí, peguei, ah, haha, o outro foi pego, maravilha, toma, peguei outro, caraca, haha, ó, rabada, ó, rabada, ó, rabada, toma, eliminei, haha, muito bom, caraca, galera, sinistro, vamos lá, ah, não posso, porque está vindo aqui, ó, ó, o Trapper, vem, Trapper, eu e tu agora, peguei também, caraca, e fizemos uma limpa aqui, né, sinistro, vamos devorar, então, né, a carcassinha só para a gente recuperar, nossa, fomos épicamente épicos agora, que demais, estou dando a volta aqui para ver se eu consigo pegar alguém na corrida, mas está difícil, eles estão tudo ali, ó, e eu não consigo ir ali, então eu vou ter que aguardar alguém aparecer, pegar alguém desprevenido, alguém que esteja sozinho, na verdade, vou dar uma banda aqui, ó, vou dar uma volta, talvez por aqui a gente consiga localizar alguém, é aquela, é agora, é ela, toma, ah, velho, haha, não deu para pegar, porque o Raptor foi antes, está passando aqui, cuidar para não cair, pronto, ali, ó, estou enxergando eles, só que, infelizmente, né, não tem como eu subir, tá, ali, ó, estou vendo, é agora, é o cara fugindo, olha o cara fugindo, olha só, olha só, toma, quase, haha, vamos dar uma rabada aqui, aí, ó, boa, galera, enquanto eu estou desse lado, né, os nossos monstros vão do outro, aí, ó, 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 ah, não deu, haha, infelizmente não conseguimos, mas fizemos o possível, aí, beleza, acabamos de ganhar aqui uma habilidade de ataque, e também a gente deu uma estamina para a galera, vamos indo aqui, correndo, lá, cadê, faltam 20 segundos, aqui, ó, acertei, beleza, toma, pegou, aí, ó, aí, toma veneninho, toma veneninho, aí, acertei, eliminei, ah, haha, muito bom, ataque em grupo aqui sinistro, ó, vou andar com esse espinossauro, mas, infelizmente, acabou agora, e, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, divertido, não se esqueça aí de deixar o likezão, e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, e, fui, até mais! Música 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 Música